Olha só, a campanha do jogo indie Stray, de gatinho ajuda abrigos de animais, jogo independente ajudado pela Sony que ajuda animais. O jogo Stray é um indie que está disponível em 19 de julho, estreou hoje para Playstation 4, Playstation 5 e sem custo adicional para assinantes da Playstation Plus Extra e Deluxe para promover o jogo. A publisher Anapurna Interactive também está fazendo uma parceria com várias instituições para ajudar a arrecadar dinheiro para gatos desabrigados. Para a Nebraska Human Society, ao doar 5 dólares, você entrará no sorteio para ganhar um código do jogo, com os lucros que serão investidos em cuidados médicos, alimentação e realojamento de animais de rua. E da mesma forma, a Cats Protections do Reino Unido também está distribuindo código, se você se inscrever, para tornar um Paulson Player, o que basicamente equivale a hospedar transmissões ao vivo para aumentar a conscientização e o financiamento para cuidados com gatos. A Blue 12 Studio também divulgou no Playstation Blog quais são os felinos que serviram de modelo para o gatinho do Stray. Então está sendo muito legal aqui esse jogo que está tendo um lançamento super bacana para todo mundo acompanhar. Outra notícia importante para falar para vocês, gente.